Como explicar o que aconteceu? Uma chama surgiu entre você e eu Eu não tinha planos de me render Meu pensamento só me leva até você Tentei fugir, me afastar Foi inevitável me aproximar Como explicar o seu efeito em mim Meu coração dispara, não consigo agir Eu achei o amor Onde não quis me abaixar Tentei aguentar, mas não consegui Com meu silêncio tento me convencer Que não sinto nada ao ver você Seu leve toque, seu profundo olhar É o suficiente pra me desarmar Eu achei o amor Onde não esperava já Estava bem ali Como não percebi Eu achei o amor Onde não quis me abaixar Tentei evitar Mas não consegui Eu achei o amor Onde não esperava já Tentei evitar Tentei evitar Mas não consegui Eu achei o amor Eu achei o amor Eu achei o amor Onde não quis me abaixar Onde não quis me abaixar Estava bem ali Como não percebi Eu achei o amor Eu achei o amor Onde não quis me abaixar Eu achei o amor